Olá, boa tarde, eu sou Ana Gabriela Salles e no ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Trabalhadores dos setores público e privado empregados entre 1971 e 1988, a partir de agora, têm direito a sacar os recursos do PIS-PASEP. Na manhã de hoje, o presidente Michel Temer sancionou a lei e assinou o decreto que amplia o recebimento desse benefício para 25 milhões de pessoas. Os saques começam neste mês e seguem até 28 de setembro. Mais dinheiro no bolso do trabalhador. Até o dia 28 de setembro, todos que trabalharam entre 1971 e 1988, independentemente da idade que tenham hoje, poderão sacar o saldo das contas do PIS-PASEP. Com a sanção da lei que amplia o direito de saque, 25 milhões de pessoas terão acesso a mais de 34 bilhões de reais. 16 milhões de beneficiários têm menos de 60 anos de idade. Nós estamos falando de contas que estão sem movimentação há 30 anos, desde 1988, que têm os seus valores corrigidos, mas que só eram sacadas em condições bastante restritivas, como eu mencionei, para quem tinha mais de 70 anos, quem era acometido por uma doença grave, já estava aposentado ou tinha uma situação de invalidez. Agora, tem-se a oportunidade de fazer o saque dessas contas até 28 de setembro, que foi o prazo definido pela lei para quem tem menos de 60 anos e em caráter permanente para quem tem mais de 60 anos, homens e mulheres. Os trabalhadores da iniciativa privada deverão sacar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos, o dinheiro estará disponível nas agências do Banco do Brasil. Quem tem conta nesses bancos terá o crédito depositado automaticamente. A partir do dia 24 e vai até o dia 29 para aqueles que efetivamente queiram sacar antes do reajuste do exercício 17 e 18, a partir do 18 de 6. De forma que nós interromperemos isso durante o mês de julho, justamente para fazer os ajustes necessários. E a partir do dia 8 de agosto, a gente faz o crédito em conta corrente daqueles que, porventura, tenham conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. E a partir do dia 14 de agosto, nós já começamos os pagamentos nas agências bancárias, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica. Antes de ir à agência, o trabalhador pode saber se tem direito ao saque consultando a página dos bancos na internet. No caso do Banco do Brasil, também é possível fazer essa consulta nos terminais de autoatendimento. Caso o titular da conta tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Desde o ano passado, o presidente Michel Temer vem reduzindo a idade mínima para saques do PIS-PASEP. Até maio de 2018, 3 milhões e 600 mil pessoas sacaram 5 bilhões de reais. Antes disso, os saques só podiam ser feitos por quem tinha mais de 70 anos, se aposentava ou ficava inválido, por exemplo. Agora, com o saque liberado para todos, a expectativa é de economia aquecida. O objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus averes, porque são seus, poderão injetá-los na economia. E são valores preciosos. Convenhamos, nós comemoramos muito os 44 bilhões do Fundo de Garantia, mas aqui são quase 38, 39 bilhões de reais que podem não só satisfazer aqueles que vão buscá-los, mas também a inserir-se na economia brasileira. Estou seguro que essa medida será muito bem recebida pelas famílias brasileiras. Poderá ajudar a pagar uma dívida, realizar uma pequena reforma, ou levar adiante, quem sabe, um projeto eventualmente adiado. O enfrentamento ao crime e à violência no país reúne em Brasília profissionais da área de segurança pública. Durante a abertura do encontro, o ministro Raul Jungmann e o presidente Michel Temer fizeram um balanço dos três meses da criação do Ministério da Segurança Pública. A expectativa do governo é de que o ministério se torne permanente com a aprovação do Congresso Nacional. Na abertura do evento, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo e destacou a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que, segundo ele, vai permitir que o governo federal e os estaduais trabalhem em conjunto no combate à violência. Esta é uma palavra que vai ganhar a mesma significação do SUS. Eu creio que, em pouquíssimo tempo, o SUS será incorporado definitivamente ao vocabulário nacional. Mas não apenas como palavra, mas sim como ação, como execução. Além do sistema integrado, Michel Temer falou sobre a medida provisória que assegura orçamento permanente para a área de segurança pública por meio da transferência de recursos de loterias para a pasta. O Ministério de Segurança Pública foi criado em fevereiro deste ano com caráter extraordinário. Durante o seminário, o ministro Raul Jungmann destacou a importância de tornar a pasta permanente. O que pese o seu pouco tempo, a sua necessidade, a sua importância e, sem sombra de dúvida, a sua perenidade, autoriza a que ele deixe de ser um ministério que, no extraordinário, se reflete a uma temporalidade. Porque ele é permanente, porque assim creio que o senhor, atendendo o desejo dos brasileiros e brasileiras de segurança e de combate à violência e o crime organizado, será perene. O ministro Raul Jungmann anunciou também que vai assinar o edital do concurso público para 500 vagas para a Polícia Federal. Nós estamos cumprindo uma promessa que nós fizemos no dia da nossa posse, que é de reforçar com recursos humanos que são escassos e que precisam ser renovados na nossa Polícia Federal, que cumprem um papel essencial em defesa da lei, em defesa da vida e em defesa, sobretudo, dos direitos de brasileiros e brasileiras. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminaria nesta sexta-feira, mas quase 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram. A meta do Ministério da Saúde é de imunizar mais de 54 milhões de pessoas contra a doença. E é por isso que agora a campanha vai ser prorrogada até 22 de junho. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destacou a importância da vacinação para o público-alvo, que inclui, por exemplo, pessoas com doenças crônicas e idosos a partir de 60 anos. O ministro destacou ainda a baixa vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos, que não chegou a 60%. O ministro faz um alerta sobre a necessidade de imunização desse grupo. Os nossos levantamentos na data de hoje, acho que foi mostrado aqui, apresentam resultado de 76% da vacinação do nosso público-alvo. E aquilo que mais nos preocupa e nos preocupou no ano passado são as crianças. Por que esse grupo tão extenso de pessoas, especialmente aqui crianças, gestantes e idosos, que correspondem a um número significativo do nosso público-alvo? Porque essas são as pessoas com uma imunidade menor do que as demais. Então, as crianças até cinco anos, de seis meses a cinco anos, e os idosos acima de 60 anos, eles têm essa imunidade mais reduzida e isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. E a partir do dia 25 de junho, os municípios que ainda tiverem doses da vacina contra a gripe vão liberar a imunização também para crianças de cinco a nove anos e para adultos entre 50 e 59 anos. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri